Música Começou nesta segunda-feira a jornada de comunicação política na Escola do Legislativo da LERJ, com o objetivo de promover palestras sobre as eleições municipais, marcadas para o mês de outubro. Nesse primeiro encontro, um debate para falar sobre os cuidados com a imagem e a reputação na área política. Afinal, esses são processos que precisam de atenção antes, durante e depois do processo eleitoral. A gente veio hoje para contribuir, para fazer o pessoal entender como que você pega esse caminho complexo dessa construção de reputação, que na verdade é o que o eleitor vota. O eleitor não vota necessariamente no que a pessoa do político é. Ele vota no que ele percebe. E essa construção tem que ser intencional, proposital e construída de maneira planejada. Todo ciclo eleitoral, independente de ser a eleição de quem está em mandato ou não, é extremamente importante o político aproveitar. Ele precisa passar bem pelo seu processo. Quem vai para as eleições em 26, que é o caso da maioria do pessoal que está aqui, abrindo uma aspas, os deputados, eles vão trabalhar também para a sua base de vereadores. Então, é importante que os assessores deles, que vão fazer uma interconexão com os assessores dos vereadores da sua base, também estejam preparados. E, obviamente, é interessante que para quem vai para 26, consiga passar bem por 24, porque todo o período eleitoral é uma oportunidade de você construir exatamente essa imagem para melhorar a reputação, e continuar fazendo o que é a prerrogativa do marketing, que é diferenciação. Com mais de 20 anos de experiência em política e campanhas eleitorais, a jornalista Fernanda Galvão falou sobre outro tema de muita importância para quem atua na área, a prevenção e a gestão de crises. Quando a gente fala de gestão de crises, a gente está falando sobre construção de uma imagem no geral. A imagem do político não se limita ao ano eleitoral, muito pelo contrário. O ano eleitoral é como se fosse o ápice, mas ao longo da carreira dele, ele precisa cuidar, precisa cuidar da gestão da imagem dele e evitar que os atropelos aconteçam. Atropelos acontecem, a gente sabe que a vida é feita de imprevistos e de situações que muitas vezes a gente não consegue prever, mas quanto mais estruturado e organizado for possível, melhor a probabilidade, maiores as probabilidades a gente não ter nenhum grande problema na imagem do político. Esse foi o primeiro de quatro encontros da Jornada de Comunicação Política da Elerge. As próximas palestras estão marcadas para o dia 10, 17 e 24 de junho, às segundas, de 10 da manhã a 1 da tarde. Para mais informações sobre esse e outros cursos, basta acessar as redes sociais da Escola do Legislativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho